. 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 A sensação térmica, olha, tá de 10, 11. Daqui a pouco ele atualiza a temperatura, que eu falo pra vocês quantos feitos aqui. Eu acho que lá não viu, mas não vai gelar. Volta! Olha! I saw this. Quando sobece assim, sobe. Vocês já sabem, né? Então, vamos lá. 14ºC agora. Gelando. Ainda nem vou parar de pedalar. Vamos lá. 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 Ok, boy Sabe? Descita o Ricardo segurou um pouco dele também É Por aqui tem um rio E aqui é o rio quilombo Agora vai ter uma subidinha ali Nossa, gelou, cara Chegou a 13 graus essa descida Tava 18 graus lá em cima da árvore E aí, gasta muito mal, hein? É longinha, viu? Vai com a mesma, né? Tô quase nas 50 já Acho que é uma boa, pô Olha aí Olha o que eu falei Desce, desce Depois tem que subir Aqui é pouco ainda A 16 graus de inclinação aqui 16% Trinta Ele falou que é mais de trinta É muita coisa Você vê que o molequinho começa a subir Já cai E o outro Que começa a voltar a bike Oh, dali Oh, dali Assim, desce Tá. E aí Já cai Vem, vem, vem Vem e aí pessoal para quem nunca veio em santo e doce de bike pega sentidos nipiranga vai ter a placa lá vem embora e vem de São Carlos vira a esquerda é um traçadão batido até começar a descer aí você desce 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 é uma curva perigosa um pouco de areia e pedra e passou a ponte essa subida aqui essa subida só acaba no asfalto é um pedal que eu gosto de fazer também bate-volta oitenta quilômetros da minha casa 85 mas hoje a gente vai fazer o caminho da paz ao contrário até descalvando aqui já minimizou um pouco a subida com uma elevação de 5% mas desde a ponta até aqui é só subida e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí pessoal chegando em santo e doce cidadezinha típica rural aí bem pacato cidadezinha gostosa para quem quer sossego tranquilidade aí ó perto de São Carlos a gente dá pra fazer tudo bicicleta aqui mas casa aqui legal ó Essa casa é, tipo, bem antiga, ó, que bacana. É isso aí, pessoal.